Música Amorinha, quero te dizer Que... Porque eu sinto por você Mas eu sei que é bom te amar Música Mamãezinha Do meu coração Meu amor Está nesta canção Deus te fez Tão linda Como a linda flor Eu te entrego Meu amor Deus te fez Tão linda Como a linda flor Eu te entrego Meu amor Eu te entrego Meu amor Eu te entrego Meu amor Eu te entrego Eu te entrego Meu amor Eu te entrego